Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu fico fingindo ser ouro, platina, até que bom, vocês vão ver. Mano, se você quer comprar itens de Hot League, a RL Exchange é o lugar perfeito. Eles fossem todos os tipos de item que você pode pensar pra customizar o seu carro do jeito que você quiser. Disponíveis pra PC, Xbox e PS, eles aceitam diversas formas de pagamento, até mesmo boleto. Então, pra melhorar seu carro, usa a RL Exchange, pode confiar. Lembrando que usando o código R2 você ganha 3% de desconto em qualquer compra e ajuda muito o canal. E eu garanto que é confiável, eu já fiz até um vídeo inteiro explicando como que funciona, e bom, ele tá aí na descrição. Bom, e pra explicar como que tudo isso aconteceu, basicamente foi o seguinte. Eu criei uma outra conta no Discord que eu coloquei o nome de Mateus, e também uma conta na Epic que eu coloquei o nome de Match2. E bom, tudo isso pra entrar lá no meu servidor do Discord e procurar pessoas aleatórias pra jogar comigo. Inclusive, o link do servidor tá aí na descrição. E bom, pra algumas eu dizia que era ouro, pra algumas eu dizia que era platina. E bom, ficava fingindo não saber jogar, até que... Bom, vamos logo pro vídeo. Bom, só pra contextualizar, eu tava chamando esse moleque aqui, aí ele me chamou pra uma garroca em duas pessoas. Então, bora ver no que dá, né? Ah, meu Deus, eu tô mostrando quanto joga no Action! Ok, o problema anterior foi resolvido, espero que agora dê certo, agora não tá mostrando. Bora lá. Eu sou platina 2. Sabe o que é o pior, né? Vou botar a dizer, mas tipo, tu parece uma pessoa que eu vejo com a grande aprovação. Sério? Tipo, a voz... Eu não sei se é... Eu vejo três pessoas, só que tipo, os três que parecem a menina do gol. Eu vejo bem, então, bora BR, eu não sei se... Não é o Cacabola Mar, mas é outro. Ah, o F2 ou o Firewall? Tô nem fodendo... Ah, não, velho. Vamos não fingir que nada disso aconteceu. Pô, mas vai ser da hora aqui, a gente vai tá com duas passeios de Portugal. Controle desconectou. Ah, maravilha. Ah, desconectou? Controle desconectou. Ah, fica acabado aí, velho. Você joga há muito tempo? Jogo tem seis meses, cara. Eu gosto de bastante zoom com o GST, Champion, que tem muito nesse Discord aqui. Quanto melhor for o seu oponente, melhor você fica. Verdade. Tá, esse moleque aqui eu acabei de chamar ele, o único problema que eu disse que eu era Platina 1, e eu esqueci que eu... Não sei como, mas agora eu tô Platina 3, e eu vou tentar desbaretinar. Tá bom, vamos lá. Alô? Alô? De boa? De boa, né? Coloco o primeiro casal? É, bora. Bora. Joga há muito tempo? Mano, não. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, acho que um mês. Sou bem incompetente, pra falar a verdade. Também sou, relaxo. Ah, mas essa voz é muito familiar, mano. Até o sotaque, né? Eu ia ser, tô a começar a ficar nervoso. Parece a voz do R2, é que seria, esquecendo coisas. Imagina, tipo, o lugar que faz um vídeo. É, é, bora. Não. Não. Opa. Hum, boa. Colace. Ai, velalala. Mandei no meio. Boa. Sua voz é meio... Conhecida. Será que a gente já jogou junto? Não. Boa. Mano, eu tô boa, irmão. É que ele tá, tipo, boa. É igual. Ele pode estar, tipo, imagina, se for... Se ele vá, se for ele, ele deve estar a gravar um vídeo, tipo, trolando pessoas, fingindo ser núbio, e depois se sentem por alto. É tipo, deve ser isso. For. Não é feito. Agora acertei. Ô, louco. Boa. Você sabe fazer o all drag, hein? Não. Não sei fazer nada. Só must. Nem sei se é must, porque eu sei fazer também. Deixa. Deixa não. Não! Tá de boa, tá de boa. Ô, peraí. Aproveita que a bola tá parada e tenta fazer um ceiling shot ou um all drag. Beleza. All drag eu vou fazer reto mesmo. Me tentar não errar, né? Olha. Já bati errado na bola. Vai vendo a proeza da menina. Enquanto o cara errou, né? Calma. Só vai, só vai. Ah, o cara tirou. Não, ele fez. Boa. O cara foi defender e fez gol contra. Que incrível. Nossa. Caraca. O outro ganho errou. Ó, meu carro. Ficou tudo preto. Que bonito. Olha, mas tu consegue meter quanto tempo a vová? Deixar a bola assim quanto tempo. Ih, errei. Ah, não sei. Não muito, não muito. Eu acho que não muito. Tenta aí, tenta aí o ceiling. Aí, ó. Tá vendo? Sabe fazer o all drag? Peguei. Ah, não tô aqui. Pera, pera. Tô tentado. Olha, vou tentar fazer o ceiling shot. Que é o melhor que já tenta fazer. Ah, vê? Viu essa coisa? Essas coisas e tudo. Nossa, não, 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 não. Isso aqui foi intencional. Vamos lá. Esse daí também, esse daí também. Esse daí também. Munch é isso aqui e isso aqui, né? Uhum. É, eu não faço isso. Eu faço assim, ó. Vou... Ah, mas assim, acho que também é must. Caguei tudo. Tá. Vou tentar fazer um ceiling também. Ai, daqui a pouco já são oito anos atrás, né? Olha, olha. Olha, acertei. Oh, pior que foi bonito, né, mano? Primeira vez que eu acertei. Pior que foi bonito. Eu nunca vou conseguir fazer isso na vida. Olha. Aprendi isso, outro. O que que cê fez? Eu não vi. Entendi, outro. Agora. Nossa, que bosta. Olha, o menino. Não, não esperava com esse toque. Olha isso, ele pegou o reset. Pois é, caraca. Olha, um desafio, ó. É os dois extremos. Limita tudo o que eu digo. Hum, fala. Ok. Ok. Ok, ok. Ok. É eu. É eu. Entendeu? Não, não sei. Ok. Tenta mandar um... Qualquer coisa. Mandar um brise. Um brise não. Eu nem sei o que é um brise. O que que é um brise. Eu gostaria de fazer isso. Só que aí no início, você levanta. Faz isso aqui, ó. Vem, vai, a rodação. Entendeu? Se você entendeu, você é bom. Porque eu não entendi nenhum brise. Eu também não. Então. Quantos anos você tem? É, entrevista de emprego. Você desculpe, então. Tenta. Olha, olha ele. Nossa. É. Cara, é bom. Vai tirando. Ah, deu um pouco de sorte ali. Eu vou começar a gravar aqui, ó. Tô fazendo o vídeo agora. Uma coisa. Não. Uma coisa. Eu sei. Tu és eu, porque eu adoro usar o Dominus. Não, mas eu coloquei o Dominus aleatoriamente. Eu gosto do Octane, meu carro favorito. Não, mas eu gosto do Octane, meu carro favorito. Tô começando a suspeitar, sabe? Mano, pior que foi bonitinho até, né? Nossa, mas foi meio no improviso ali. A voz aí também suspeita, sabe? Parece de alguém que eu conheço. A gente já conversou antes? Não sei. Olha, foi onde eu botei a pena. Agora, mil milhões e cinco livros. Pera aí. Como você faz isso? Mano, eu não sei. Eu aprendi a girar o carro sem você agora. Tu sabe. Eu sei que você sabe. Eu sei que você já sabia rolar e já tá falando isso pra vitros lá. Eu tô ligada que você tá vitros lá. Olha, uma coisa. Uma coisa. Se tu fosse, eu vou chamar o meu irmão. Eu vou chamar o meu irmão. Se ele souber castro, ele vai pedir pra dar um beijo novo, ok? Nem tô brincando, por favor. Entra aí, como é que tá o DM de Firewall. Tá bem? O Firewall? É, ele tá bem, mano. Faz um tempo que eu não falo com ele. Mano. Mano. Ok. Ok. Ainda bem que tá tudo a gravar. Também vou fazer um vídeo. O dia que eu joguei com ele, vou ganhar milhões de views. E ele vai... E ele vai ver assim. E olha, foi um processo de eu ir lá com você. E por você mais famoso ainda... Desculpa aí. Por você mais famoso ainda, eu vou jogar com o Firewall e você é o melhor jogador do mundo. Vai ver. Vai ver. Segundo o melhor jogador do mundo. Marquinhos. Inspiração. Essa doida. Eu acho que eu já tô ligada. Eu vi essa voz em algum lugar. Eu sei. Tô ficando ligada. Daqui a pouco eu falo. Oi, no Rex. No Rex. Não, ele... Olha isso. O cara não sabe rolar. O cara sabe fazer flip reset e não sabe rolar. Nossa, foi muito na cagada esse flip reset. Eu não sabia quem era esse. R2 X-Tremes. Quem que eu sou? R2 X-Tremes. Quem é esse? Não, você tá servidor dele e não sabe quem é ele. Aí você é muito bom. Ah, eu só pesquisei Hot League. E entrei no servidor de The Rocket League que tinha ali. Ele vai esperar a bola pingar. Imaginei, vai dominar. Volta, 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 pelo amor de Deus. Volta, volta, volta. Não. Ele não esperou pra me fazer isso. Pô, deu uma evoluída legal aí nesses nossos treinos. Deu pra aprender bastante coisa. Vamos uma comp? Vamos. Ah, vou mandar pra você. Vai. Vai. Cara, eu te matou. Ah, achei mal. Quer sobrar? Ah, desculpa. Boa. Quase. Abriu o peito. Quase que eu tiro ainda. Vai. É que me toca aqui, por favor. Por favor. Tá bom, tá bom. Sou eu, sou eu. Fuck. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Eu vou morrer aqui. Peraí que eu tô aqui, eu tenho um ataque. Ele vai pegar o boost e só volta, família. Não chego. Eu errei. Eu sou muito ruim. O que é isso? O que é? Foi agredido. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Como dizem, isso é tryhard. Cara, você jogou com o tryhard. Eu atentei o carro fazendo um pogo na queiminha do bagulho. Ah, sei, 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 eu sei. Quem que eu sou, cara? Isso é o R2. Pela voz, pela jogabilidade, pelo kickoff. Vamos lá. Temos que ganhar essa daqui também. Confiramos? Aham. Confia, confia. Confia. Se conseguir mandar... Mandei pra você. Boa! Que isso, vira meu teammate, cara. Que cara bom, mano. Caraca, o cara pegou. Olha lá, ó. E com medo de voar dela. Boa. Vai lá. Do outro lado aqui, se você ver. Então vai, 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 vai. Boa. 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 Ah, não, mano. Sai daqui. Não, ele, não. Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Vai, se ajude a ação se fazer o gol. Ah, droga. Vai, vai, vai. Não. TNT, 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 TNT. Ah, chute ela, chute ela, chute ela. E aí, tu quer ir chegando. E aí, tu quer ir roubar. Vai, vai, vai. Ah, eu sento. Eu tenho que acertar ela para o seu negócio. Vai no outro? Ah, não. Ah, não. Boa. Hum, agora foi... Boa. Não. Gigi, gigi. Eu tô a trumeira. Eu tô... Eu tô a trumeira. Juro, eu tô a trumeira. Tem povo que me tarou. Eu vou morrer aqui. Relaxa, calma, calma. Ok, e se fosse um vídeo, o que vocês querem falar aí para o vídeo? Para encerrar o vídeo aí. Ah, não. Ah, não. Não. Ah, não. O que quer que eu falo, quer? Ok, eu vou falar três coisas. Vou ter um ataque. Quando... Vou ter um ataque. Quando eu estiver a dormir, eu vou morrer quando estou a dormir, se calhar. Tanto trumei que eu estou. E terceiro, deixem o like. E se você quiser ver. Admito, estás a fazer um vídeo. Estou a fazer um vídeo. Eu tô aparecendo um vídeo, eu não me acredito. Ah, e fez o meu dia. Fez o meu ano, não é? Ai, ai. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo aí que participou. Embora, na verdade, eu não soubesse que estava participando, você acabou me ajudando. Então, valeu. Ah, inclusive, olha aí o cachorrinho do Martin. Ele me mandou. Achei muito bonitinho. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, porque isso me ajuda muito. E também se inscreve aqui no canal. Bora logo bater se 100 mil inscritos, vai. Bom, mas agora sim, de qualquer forma, o vídeo vai ficando por aqui. E, bom, foi isso. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.